Vamos falar do caso Robinho, STJ vai decidir se o ex-jogador pode cumprir pena por estupro coletivo. É isso, Cintia. A Corte do Supremo Tribunal de Justiça começa a julgar nesta quarta-feira se o ex-jogador Robinho, ele recebe então esse pedido da Itália para que ele cumpra a pena no Brasil de nove anos pelo crime de estupro coletivo. Essa sentença italiana condenou o ex-atleta a nove anos de prisão por esse crime que ocorreu em 2013. O governo da Itália, no caso, pede para que ele cumpra a pena aqui no Brasil. Esse pedido de homologação da sentença italiana foi feito porque o Brasil não extradita seus cidadãos para cumprir penas no exterior. O Robinho, ao longo desse tempo, ele esteve no Brasil, fez poucas aparições públicas nas redes sociais. Ele apenas no ano de 2022, desde que esse caso começou a ser julgado, fez uma manifestação em prol do ex-presidente Jair Bolsonaro e outra divulgando uma entrevista em que ele afirma que não cometeu esse crime. Você tem o vídeo aí? Você colocou o vídeo, Ananda, do Robinho? Ah, estou até procurando aqui. Ontem ele publicou um vídeo nas redes sociais explicando, segundo ele, que a vítima do estupro não estava desacordada, segundo ele. Sim, estou reproduzindo, porque eu estou tentando encontrar aqui o vídeo. Seria muito bom se a gente pudesse ter... Dá para ajudar aí a gente encontrar o vídeo aqui do Robinho, publicado ontem, divulgado ontem nas redes sociais dele, melhor dizendo. Mas então, vou resumir o que ele diz. Ele diz que, um, que a moça... Eu ouvi o vídeo que a moça não estava embriagada, que as imagens mostram que ela não estava embriagada, que ela mandou uma mensagem, ou teria mandado uma mensagem para ele, dizendo que se aproximaria. Estava aquele flerte na boate, a esposa do Robinho foi embora com o filho e aí, segundo ele, a moça, a vítima deste caso, teria se aproximado e aí os dois teriam feito um sexo consensual. Só que, o que consta no processo, na condenação? É que Robinho e outros quatro homens participaram de um estupro e, nesse estupro, essa mulher, essa mesma mulher que ele se refere agora. O que ele está querendo dizer é o seguinte. Ele publicou o vídeo, divulgou o vídeo na véspera do julgamento, que é hoje. Vai ser, inclusive, transmitido ao vivo pela TV Justiça, porque é lá no STJ. E ele queria atenuar a situação. Lembrando que, hoje, o que vão julgar os ministros do Superior Tribunal de Justiça? Eles vão julgar se ele vai ou não cumprir a pena imposta a ele pela justiça italiana aqui no Brasil. Não cabe julgar se ele é inocente, não cabe rever a sentença de julgamento da Itália. Só dizendo o seguinte. Vai cumprir ou não vai cumprir no Brasil? É isso que os ministros vão decidir, né, Ana? Isso, Cintia. E assim como no caso do Robinho, no caso do Daniel Alves também, o Robinho voltou atrás diversas vezes em suas declarações. Como, por exemplo, essa em que ele afirma que a mulher não estava embriagada. Mas áudios, na época do crime, também recentes, que foram julgados pela imprensa italiana e também brasileira, o Robinho declarava que a mulher estava, sim, embriagada e que eles teriam participado desse estupro coletivo com outros quatro homens. Ele também justificou isso, dizendo que isso teria acontecido, porque ele estava conversando com uma pessoa não confiável que o estava estorquindo. Ele respondeu todas essas questões, sabe? E, enfim, ele disse que é inocente e que, ainda disse mais, disse que ele foi condenado por racismo da justiça italiana. Então, são vários pontos. Não vai, vamos colocar o vídeo não, Luz e Kelly? A gente não consegue? Tá certo, vamos seguir.